Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorrida Hey Cat, tudo bem? Eu sou a Mari Seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa Hoje estou aqui na Galeria Pagé Vim aqui na Efraim Modas mostrar as novidades pra vocês Chegar aqui nas três lojas, tá bom? Vou fazer um tourzão pelas três lojas Pra que você não perca nada de nenhuma, beleza? Antes de tudo, já se inscreve, deixa o like Vamos logo nesse vídeo Menina, essa é a Diana Ela é que vai me ajudar aqui hoje na Efraim Chegar as estampas maravilhosas Essa aqui é a Efraim T-shirt, gente Mas sempre tem umas coisinhas Tipo, essa chamisa maravilhosa Tipo, esse macaquinho maravilhoso Né? Ciganinha Esse tá quanto? 45 45 Gente, olha que macaquinho mais lindo Gente, você que revende dá pra ganhar 100% tranquilo É... vai te dar quanto? Até os 54 Investindo até os 54 na Viscolaicra De excelente qualidade E esse aqui? Chamise 45 Chamise 45 Ai, gente Lembra que aqui na Efraim é tacada É a parte de seis peças Você pode pegar nas três lojas, hein? Peças variadas Isso mesmo Esse? 45 O longo também é 45? 45 Gente, o longo também é 45 Então, ó Vê porque acabou a estampa, acabou Depois vocês ficam falando Ai, não tem aquela estampa Tem que vir logo, né, Matheus? Falei? É isso aí E chegou reposição do cropped Queridinho aqui da Efraim E eu mostrei da outra vez aqui no Lese Mas agora tem no Viscolaicra De todas as cores Vamos pegar um só pra gente dar uma... Sim Uma espiada no modelo Olha só Com uma arração Toda menininha Com as suas clientes arrasarem No verão 2020 Bastante opção, gente Também na Viscolaic Vestindo até... 54 56 Vestindo até os 56, gente 15 reais só, tá? 15 reais 15 reais, gente Uma peça plus size, 15 reais Ó Não vou falar muito, não Macaquinho Amarração Elástico Ai, conjunto Olha, valorizo mais o conjunto Porque depois dá pra usar a peça separada, hein? Isso mesmo A blusinha e os shorts Arrasou Quanto? 30 reais atacado 30 reais de conjunto Gente, não é só a peça de cima É 30 reais de conjunto Preços, assim Impressionantes aqui na Efraim Como sempre, né? Esse daqui? 30 também Esse aqui é macaquinho? Macaquinho Olha lá Olha lá, me confundindo Olha só o detalhe De botõezinhos dourados Elástico Na cintura Toda jovem Menininha Pra arrasar no verão E Macacão Panta cor Porque não pode faltar, não é mesmo? Quem não gosta de usar As coisas muito curtinhas Macaquinho Panta cor Quanto? 30 também Trinta também Não atacado Olha só, gente Lembrando que aqui Na Efraim Shirts Tem opções Até o número 60 Tá? Uma variedade de estampas De preços Maravilhosos T-shirts de pedraria Como sempre E peças pra você arrasar No seu fim de ano também Só uma Passadinha aqui Nas estampas Maravilhosas Que chegaram E vou deixar o quê? Um gostinho de quero mais Pra você vir Tá bom? Gente, ó Essa é a Amanda Que vai me ajudar aqui hoje Vamos falar aqui Da Efraim Viscose Que tem esse vestido Maravilhoso Um decote O quê? Transpassado Marcação na cintura Deixa eu dar uma Geralzona nele Pra vocês verem melhor Como que ele é lindo Tem outras cores, Amanda? Tem mais cores Verde e amarelo Verde e amarelo E tá quanto? 60 reais Tá cada 60 reais Tá cada E tem E veste até qual número? Até o 60 Tá vestindo Gente, até o 60 Nossa Até o 60 Maravilhoso Olha essa opção aqui Já é um midi Certo? Também com uma caçãozinha na cintura Um cintinho De alcinha Tem outras estampas? Esse tem bastante cores, né? Gente, tem bastante cores Bastante estampas É só você entrar lá no Instagram Da Efraim Que tem tudo pra vocês, tá bom? Esse tá quanto? 60 também 60 reais Gente, um vestido de 60 reais Na viscose Isso aqui você revende Super fácil, tá bom? E olha isso aqui Deixei o melhor pro final, né? Olha que coisa mais linda Eu tô apaixonada nesse vestido Já vou chorar ele pra dano de certeza Quer dizer, se ele me vestir Veste até qual tamanho? Eu tenho 60 Ah, então ele me veste Amores, ele me veste Tá quanto esse? 60 reais Gente, 60 reais Olha Olha o detalhe, ó Botãozinho Olha que botão mais lindo Detalhe da peça Lindo E esse aqui Com cordãozinho De São Francisco De detalhe Lindo Quanto esse? 50 esse 50 tá vestindo? Até o 60 Gente, a maioria das peças aqui Os vestindo até o 60, hein? E temos aqui também Um conjuntinho babado Esse também é viscose? É viscose também É viscose também Quanto conjunto, Amanda? 60 60 reais E veste até o? 54 Até o 54 Então sim A maioria das novidades Que chegaram aqui Veste até o 60, gente Então vem Aqui na Efraim Tem bastante opção pra vocês E os preços são ótimos Vou dar só mais uma Giralzinha Pra você vir conhecer E lembra, claro, de falar Que viu aqui no canal da Mari Tá bom? Agora vamos lá Pra outra em frente Essa é a Nath Que tá Ela que tá aqui Na em frente A primeira, digamos assim Que quando você Entra na Galinha Pagé Sobe aqui pro segundo andar É a primeira aqui Daí depois Só você indo Por esse corredor Passou a TNG aqui Já tá aí nas outras lojas Né? Vou começar falando Desse body É body? Sim Maravilhoso Ombro a ombro Ciganinha Quanto? Ele tá 20 no atacado 20 reais, gente Vai até qual tamanho? Ele veste do 48 até o 60 Até o 60, gente E a... É um short saia? É saia É uma saia de bengalini Ai que linda Clochá maravilhosa Quanto? Tá 35 no atacado 35 vestindo? Vestindo do 48 até o 56 Até o 50 Até o 56 E esse aqui é o que? É um body? Sim, é um body Um body Tem bojo? Não, ele tem bojo Ah, tá É peitudo, é manequim mesmo O body É... Esse body tá saindo quanto? Tá 20 também 20 reais o body Que veste até o? Do 48 ao 58 E os shortinhos de bengalini camuflado Quanto? Ele tá na promoção 25 no atacado 25 reais, gente No atacado Veste até o? Até o 56 56 Olha que conjuntinho mais lindo De próprio de shortinhos Que lindo, gente Quanto? Ele tá 45 45 vestindo? Vestindo do 48 até o 60 Até o 60 Esse vestido? Que vestido que é esse? Ele é o fluid Ai que lindo, gente Em fluid Bem gostosinho de usar Vestido No lese, gente Forrado Olha, de babadinho Coisa mais linda Nozinho Quanto? Tá 45 45 reais, gente Vestido até? Até o 60 Até o 60 Esse outro vestido Ele é ciganinha também, né? Dá pra ficar ombro a ombro, certo? Isso, dá Lindo Arrasou Quanto? Tá 35 35 reais E veste até o? Ele veste até o 60 Até o 60 E notícia do suplex Quanto? Tá 35 35 reais E veste até? Ele veste do 48 Até o 60 Até o 60 também E o bode de baixo Maravilhoso Com esse nozinho Quanto? Ele tá 25 25 reais, gente Olha só Muita novidade aqui, né? Isso aqui Foi só isso aqui Que eu mostrei, ó Gente Ainda tem a loja inteira Pra vocês virem E conferir tudo Dá só uma olhada Tudo muito lindo Lembrando, gente Que dia 9 Eu vou estar aqui, viu? Uma sainha branca Pôno novo Sainha branca Pôno novo Veste até o 60 Veste até o 60 Gatinhas O vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Lembrando que dia 9 Eu vou estar aqui Na Efraim, tá bom? É o último coquetel do ano Das 9h01 Eu vou estar aqui E espero você aqui, beleza? É a oportunidade que a gente tem De se encontrar A gente dá um abraço, tá bom? De fazer uma confraternização aqui, tá bom? Nossa, falei tão rápido De fazer uma confraternização aqui E a gente se encontrar Sair desse virtual, belezura? Não esquece de se inscrever no canal Conto muito com você Se você assistiu o vídeo até aqui Escreve aqui, ó Efraim Modas Pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Então é isso, lindas Um beijo Um outro beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo